Para todos os amigos do YouTube, a quem eu acompanho, a quem eu ajudo aí, pedindo perdão, desculpa por eu não estar acompanhando ninguém, eu me encontro num quadro que a gente acha que não é, mas é uma doença, depressão é uma doença e graças aos irmãos da igreja, graças a Deus, a palavra de Deus, eu vou, com fé em Deus, eu vou sair dessa. Eu queria pedir que todos que puderem me ajudar em oração, de qualquer forma, eu vou agradecer. Eu não estou acompanhando o trabalho de ninguém, não é por egoísmo ou porque o canal chegou a 800 inscritos, 800 e pouco, meus amigos. Eu não estou acompanhando o canal porque esse quarto aqui faz parte da minha morada agora, gente, porque hoje eu consigo abrir minha mente para vocês e tal, qualquer pessoa dizer que eu estou doente, eu estou com depressão, preciso de ajuda. Estou passando na clínica, estou passando na clínica geral, estou passando na psicóloga, vou passar na psiquiatra. E não é só doido o que passa, gente. A mente da gente acumula muita coisa, chega uma hora que você não suporta tudo. Tudo que você passou durante a sua infância, às vezes muitas coisas, um abuso, um espancamento, muitas coisas, meu amigo, a perca de um parente. Então, eu peço perdão a todos. Quem não gostar do vídeo, pode deixar o dislike aí, tá? Mas o vídeozinho é só para mim pedir perdão por não estar acompanhando vocês. Porque eu estou ausente Do Youtube Estou ausente porque eu não estou Bem de saúde Estou no tratamento Estou tomando dois remédios para dormir Estou tomando dois antidepressivos Estou tomando três da pressão Mas eu espero que todos compreendam Que fiquem todos com Deus E todos torçam por mim Pela minha melhora O mais rápido possível Está ok Esse é o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus